Dois homicídios foram registrados aqui em nossa cidade E o corpo de bombeiros foi chamado Teve um incêndio em uma residência A polícia militar, olha lá Aprendeu armas Aprendeu os caçadores de animais E ainda a polícia militar prendeu um traficante Na avenida Clodoaldo Garcia Essas são as principais informações Tem muito mais também, muitos B.O.s Aqui no nosso pulseira de prata que está no ar Vamos aqui já com essa primeira notícia A terceira DP investiga dois homicídios Ocorridos neste final de semana Aqui na capital do Eucalipto Play na tela, vamos ver Dois homicídios foram registrados nesta semana aqui em Três Lagoas O primeiro aconteceu na rua Custódio Andrius No bairro Jardim Chácara Imperial Zona oeste de Três Lagoas O homicídio foi registrado na terceira delegacia de polícia civil Populares que passavam pelo local avistaram um homem caído às margens da rua E ao ver o que se tratava Constataram que a vítima estava em óbito E chamaram a polícia militar No local, os militares encontraram o corpo com vários sinais de agressões e perfurações O homem que estava sem identificação desde quinta-feira Foi identificado como Danilo Aparecido Mendonça de Souza De 31 anos Ao lado do corpo, os policiais encontraram um pé de chinelo que não seria da vítima Já que o homem estava portando uma bermuda jeans e calçando uma botina de trabalho No sábado, por volta das 2h30 da manhã Um segundo homicídio foi registrado Dessa vez, no bairro Vila Verde Zona oeste de Três Lagoas A cerca de 1km do local deste homicídio registrado na quinta No local, a polícia militar e o corpo de bombeiros Foram chamados para atender uma ocorrência de agressão Mas, ao se deparar com a vítima que estava caída em frente a uma residência Os policiais já constataram o óbito No corpo, os policiais puderam verificar que havia duas perfurações e sinais de pancadas Como se a vítima tivesse sido agredida antes de ser golpeada por uma arma perfurante A vítima foi identificada como Wellington Pereira dos Santos, de 24 anos Este homicídio também segue investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil Que é responsável pela região sul de Três Lagoas